Na cidade de Raul Soares, uma ocorrência parecida, só que o motorista foi preso. Ele estava dirigindo um veículo em atitude suspeita e os militares encontraram o condutor na porta de uma residência. Ao fazer busca pessoal no carro e no homem, foram apreendidos uma pistola .45, que é uma arma de uso restrito, um carregador, 25 munições do mesmo calibre, um papelote de pasta base de cocaína, uma bucha de maconha e quase R$ 800. O suspeito de 25 anos foi preso. Isso aconteceu na cidade de Raul Soares.